Seu Claudemir enfrenta um drama sem precedentes. Por conta de um problema intestinal, acabou fazendo uma colostemia no HLT. A bolsa foi colocada na barriga e em dois meses teria que ser retirada. Já se passaram três e até agora nada. Tudo porque esse procedimento do SUS possui uma longa fila de espera. E assim a esposa Adriana passa os dias entre o posto de saúde da Vila da Paz e a residência do casal. E eu desde abril que deixei lá a papelada, assim que ele saiu da HLT, nunca conseguiu. Nunca conseguiu. Aí toda vez que eu vou lá, não, aguarde. O SUS demora, vá no SUS, lá no central do SUS. Quando eu chego lá, eles mandam vir para o posto mais próximo. Aí o que acontece? Cada dia ele começa a piorar. Não sabe o que fazer. Não, não sei o que fazer. Aí o jeito é procurar as TVs para pedir uma ajuda, para ele fazer uma cirurgia. Porque aí eu não vou deixar isso morrer aqui na minha mão. Adriana e Claudemir têm cinco filhos pequenos. A mãe do rapaz também mora na residência. Não há condições financeiras, já que ninguém aqui trabalha, para uma alimentação mais adequada para o Claudemir. E pior, a cada sete dias ele tem que trocar essa bolsa. E cada uma custa 22 reais. Dinheiro nós não temos. E ele precisa dessa bolsa. Porque sem essa bolsa, ele se suja todo. E quando meu filho era bom, meu filho era trabalhador. Meu filho botava tudo dentro de casa. Hoje em dia ele está numa situação dessa. E eu peço a pessoa que estiver me ouvindo, dá essa ajuda para meu filho. Que Deus eu vai agradecer depois. Enquanto uma solução não chega, Claudemir, que era carroceiro, convive com depressão, dores e com a incerteza quanto ao seu futuro. Larde muito. Você fica logo agoniado, não sabe? Fico agoniado, não durmo de noite. Não estou de acordar? Não estou de acordar, não durmo de jeito nenhum de noite. Não pode nem trabalhar, né? Deste jeito não tem a condição. implicado. E aí E aí E aí